Fala galera, sou eu o torcedor Azulino, vim aqui só fazer um pedido rápido a vocês, estão gostando do canal, por isso peço para se inscrever, senta o dedo no like e depois um comentário, se quiserem é claro, assim chegaremos a mais torcedores do Leão que querem notícias rápidas do nosso clube do Reno.